É por aqui essa treta Eu tô com medo de dar a cara ali e tomar um tiro Vou descer aqui no canto Dá uma olhada aqui, ó É por aqui, mano Eu ainda não sei a diferença de Skav pra Player Porque aqui no jogo a gente tem Player e tem Skav Ó, tem um corpo morto aqui já Ah, tem como lutear aqui, mano, da hora Vou pegar isso aqui Opa, opa, opa É em mim Meu Deus Cadê ele? Aqui, ó Matei Caramba, só com um tiro, mano Da hora Deitar pra lutear esse corpo aqui Ah, tá com uma Kayne, mano Deixa eu levar ela Eu tenho que jogar muito tempo isso daqui pra poder Ter uma noção boa aqui do Tarkov Como é pro meu primeiro dia E eu basicamente não sei de nada, mano Comida Eu acho que aqui é um ponto de extração Vamos ver E aqui é um ponto de extração Só que a minha extração Não é aqui, mano ZB ZB 013 Triller pack Beleza Aqui no canto direito, rapaziada São os pontos de extração Tá rolando um tiro bem aqui, ó Eu tenho que descobrir onde fica esses pontos de extração Esse mapa que eu tô jogando é o mapa custom Eu acho que é o primeiro mapa aí do Tarkov E eu decidi iniciar logo nele pra A gente aprender a jogar aqui direito, né, mano Tem cara perto de mim aqui, mano Aqui é o Skev Ai, meu Deus Cara, ele tá ali na frente, ó Meu Deus Mira Tomou Ó, e é difícil de matar, ó Quanto tiro esse cara não tomou, mano? O cara tomou muito tiro pra cair, véi E relativamente, Tarkov é um jogo muito difícil Ainda mais pra mim, que é iniciante, cara Agora que eu vi que a minha KS aqui tá sem munição Ó, tem hora que mata com um tiro, tá vendo? Tem hora que um tiro mata, mas tem vezes que não mata, cara Deixa eu ver o que você tinha, meu filho A água tá tranquila A energia que seria a comida também tá de boa Vamos continuar Eu tenho que descobrir aqui agora o ponto de extração, mano Eu acho que a minha maior dificuldade aqui no jogo É encontrar esses pontos Aqui, aqui, aqui Cara, que susto, velho Mano, que susto com esse cara aqui, velho Cara, acho que ele escreve isso aqui também Nossa, o cara me assustou agora, hein Beleza O Rico me ensinou o básico aqui no jogo, mano Então, tipo, não tenho noção nenhuma do que eu tô fazendo aqui, velho Só vamos Então, tipo, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui Então, tipo, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui Ai, aqui Caramba, quase Vira, bonequinho Mano, comendo aqui de boa Eu, sinceramente, não preciso mais de loot Mas eu vou lootear o cara aqui pra ver o que ele tem, mano O ponto de extração é na minha direita É bem na minha frente aqui, ó Essa mochila é maior que a minha Eu tô sem mochila, é isso? Agora eu tenho a mochila Vou levar tudo isso aqui Ah, aqui é um ponto de extração, ó Maravilha Conseguimos Eu acho que tem tiro lá dentro Ai, arrumei uma posiçãozinha bacana pra ver, viu Do lado da pedra que você passou do meu lado Eu tô atrás de você Uma moita aqui Ah, sim Nossa, tá nem pra ver, cara Moitinha boa Se você não fala, nem te vê aí O que? Ela subiu Onde? Tá subindo a pedra Você quer ver? É, onde você atirou lá Tá, campo aberto Parou Tá lá ainda Paradinho Não vejo ele Acho que mesma posição que você atirou Aquela hora de baixo aqui Tô vendo ele lá Tá vendo? Matou Dois players mortos dentro do galpão azul Será que rola de lutear aquele skev lá ou o silva? Pode ir, pode ir Toma, eu vou ver o PC pra esquerda aqui Opa Tá, tamo atirando É o skev Corre, corre Será? É, tá metido É o skev, ele fez o barulho do Do Ele falou alguma coisa ali Não manda ele Não manda ele não Deixa eu ir aqui Se eu tô atrás de você, tá? Vai, ele tá pra onde? Tô indo nem pra ajudar Tomei das costas Tomei Tipo, direção a pedra pra baixo Você tá de colete branco, você, né? Isso, colete branco Tá, fez barulho agora Melhor meter o pé daí Já que eu não vou achar a minha Deixa isso aí, fora Você tá me vendo aí, Sivan? Ah, não Eu deitei aqui Matei Matei Eu vou farmar o galpão Se vocês me dão cover Eu vou de cima Oi? Bora, bora Eu vou cover Me dá cover aí Vou lá Fica de olho aí Que se eu morrer Morre eu só Ainda não fui, não Tô só pegando Uma garrafinha d'água aqui Ah, vou letirar um Os Kevin que eu matei aqui também Calma Galpão azul, né? Você falou Oi? Galpão azul Que você vem Quase chegando lá Entrei Tô aqui dentro Ah, mas mataram o Kevin Snyder O boy O boy O boy O boy O boy Por isso que Parou Tiratei Por isso que não tem mais ninguém Mataram e vazaram Mataram e vazaram Mataram e vazaram O que você vê aí dentro? Pode matar Ah, eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Ah, não sabia A gente tá no lote fora Não tem, ó Sou eu aqui Tá na... Aí, esse cigarro Opa Tá comigo Cuidado, eu morri pra ele Recurra Tá Matou? Não tem visão Não Tá aqui atrás do caminhão, ó Recurra, recurra Vou tentar pegar a esquerda Qual caminhão? Caminhãozinho que eu... Deve ter dois Deve ter três Deve ter quatro Matou Matou Boa Eu tô lá de fora aqui, tá? Ainda bem que ele avisa, né? Quando ele aparece, cara Não vai nessa, não, ó Esse avisou Mas nem sempre avisa Quem tá na escada em cima? Eu Não, não Contaírio, na verdade Passaram na van, já? Já Esperando a pedra aqui Chegando é longe Opa, aqui tem um capeleiro aqui em cima Aí, aí, aí Morrendo Quem tá atirando? Caraca Vocês morreram? Não, só rir Tá atirando, ó Caralho, cadê esse cara? Tava nem à frente, chineu Já vi ele Matei Matou, boa Eu ia dar a volta pelas costas Matei, eu matei ele Você estava comigo? Na hora que você falou Tô chegando na pedra Achei que era você, velho Não, eu tava indo lá de trás Vou pegar seus itens, velho Não? Ah, pode pegar tudo Que não é amorzinho Nem pistola Nem colete Tá segurado, né? O resto da mochila Dentro da mochila É pra pegar tudo, velho Tem muita coisa legal Tá, colete Você aperta bem Ele é o... Matei Matei Tô com fadiga, cara Por que será que eu tô com fadiga? Era player's cave, essa porra Tá pesado Era player's cave Ah, pesado Não, era player's cave Era tinha matado alguém Porque tava com loot Ah, eu tô deitado no corpo dele aqui Tem loot aí, se quiser pegar Tem uma K-74 K-74 Colete Capacete Capacete é bom, hein, cara Pega aí, pra ti, ó Nunca peguei ninguém, não Só aí Eu nunca, pera Aqui já dá pra extrair Já Aqui Eu tô extraindo Top Extraindo Tchau 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 Tchau